Bom, muitas pessoas ficam querendo saber onde fica o filtro do ar-condicionado dos palhos. Palho, siena, estrada. Bom, esses filtros de ar ficam embaixo do porta-lua. Aqui está a caixa do porta-lua. Você vai vir aqui embaixo. Meio escuro aqui, não sei se vai dar para ver. Bem no canto aqui. Bem no cantinho. Tem dois parafusos. Só tirar dos dois parafusos e puxar o filtro. É bom ter uma lanterna para clarear. E é aqui que fica, bem aqui embaixo, o filtro de gabine. O filtro do ar-condicionado, do Palho.